Da o play no game baby, tu quer grif nós manda importar Tu quer do melhor, lady, calma e dou Cari, baby, vou analisar Só não vale se apaixonar Flash brilha no meu ice Dentro da evoquinha de Louisville, dois riquei no perfume pra destacar Meu kit é completo, não ligo pra nada Só liguei muito e deu caixa postal Só ligo pra conta do Paypal Só ligo pra conta do Paypal Só ligo pra conta Desfilando de guti, wow Trap é um novo flow De rolezinho de meca Meu tripe te congelou Desfilando de guti, wow Trap é um novo flow De rolezinho de meca Meu tripe te congelou Se te chamo pra sair Tu vem comigo, aceita a proposta Dos meninos Se te chamo pra sair Tu vem comigo, aceita a proposta Dá o play no game, baby Tu quer grife, nós manda importar Tu quer do melhor, lady, calma e dou Pari, baby Vou analisar Só não vale se apaixonar Dá o play no game, baby Tu quer grife, nós manda importar Tu quer do melhor, lady, calma e dou Pari, baby Vou analisar Só não vale se apaixonar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau